Tenho sérias restrições ao Liminha, seríssimas. Eu acho que ele não fez o que deveria ter feito nesses últimos 40 anos. Eu acho que ele se coloca numa posição de semideus como produtor e a gente que está ali no estúdio sabe exatamente o que um produtor faz na hora que está criando a obra. Não só especificamente com relação a ele, mas eu não gosto de produtor que fica se autoproclamando dizendo que aquilo estourou por causa dele, batendo no peito que ele foi determinante para isso ou para aquilo. Eu acho que o artista que está ali, ele já está ali gravando porque ele tem um valor, as músicas são boas, as letras são boas. E claro, como diz o mestre Jorge Marte, que foi produtor da maior banda de todos os tempos, a gente está ali para somar, para dar sugestões, para lapidar aquela pedra bruta da música. Você nunca viu o Jorge Marte falando, não, os Beatles aconteceram por minha causa. Ele fala, não, a minha função aqui é viabilizar as ideias. Organizar, às vezes. Organizar, dar sugestões. Eu não gosto de produtor que fica se autoproclamando, não, aconteceu por minha causa. Eu fico induzindo as pessoas a pensarem isso. Eu gosto de produtor tipo Marcelo Sossequinte, um excelente músico, dá grandes ideias. Eu gosto de produtor tipo Maerton Bahia, grande produtor, grandes ideias. E mais uma infinidade de produtores que eu trabalhei, sabe? Eu gosto do cara que tem o ego um pouquinho menor, sabe? Um cara que joga para o time, gosta de somar as ideias. E, principalmente, tenha respeito com os músicos que estão gravando com ele. Está disponível no YouTube uma cena dele com o Charles Gavan que, nossa, né? É uma mistura de desrespeito com falta de educação, com egocentrismo, né? E está disponível nas redes sociais para quem quiser assistir aquilo, né? Então, eu gosto de pessoas que estão lá no estúdio para somar com o artista, sabe? Eu acho isso muito importante. Principalmente você manter uma vibe boa, né? Sim, eu acho que isso é um ponto, né? É. Você chegar para um músico e falar assim Putz, o que você está fazendo é muito ruim. Nossa, essa sua virada é muito ruim. Nossa, você não tem bom gosto. Você está tocando errado. Pô, isso é de uma arrogância, de uma prepotência. Eu acho isso inadmissível. E contribui para uma péssima vibe na gravação. Como é que você vai conviver com uma pessoa dessa no estúdio dois, três meses? Eu faço essa pergunta, né? É, eu passei por isso com o Nilo Romero, que eu acho que era de uma escola parecida, né? Essa questão de impor as coisas e meio deixar você... Você já era cascudo, eu era inexperiente. A mão tremia, cara. Obviamente você não vai gravar bem. Sim. Aquilo cria um ambiente propício a discórdias. Sim. É, porque o produtor está uma hora com baixista, aí você não toca bem. Quando ele está ali com outro que toca melhor, você fala, pô, mas está vendo? O cara não estuda. Então, isso já bota as sementinhas. Sim. No momento que você nem é estourado ainda, a coisa já começa errado, assim. E aí você está falando, Maírton, eu nunca trabalhei com o Liminha. Eu sou um admirador de tudo que eu ouvi dele desses anos 80, porque eu acho que são discos muito bem gravados. Mas também o que você está falando é uma questão de reflexão até para quem é produtor e está começando e para quem está buscando um produtor, né? Tem produtores que, cara, prezam pela energia... Isso é muito importante. ...daquele momento ser maravilhosa, né? Isso é muito importante. Falta de respeito é inadmissível.